Olá, internauta UOL, boa noite. Estamos começando mais um bate-papo com convidados. Meu nome é Giovana e hoje a gente recebe o JQuest, Rogério e Paulinho. Tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Prazer em estar aqui no UOL. Um prazer o nosso. A gente já tem um monte de gente aqui na sala mandando o olá para vocês. Olá. Para começar essa conversa sobre o CD La Plata. La Plata. Legal essa carreira. Bem legal, né? Gostei. Bem legal essa capa também de vocês. Enrola o ar. E bem legal essa capa de vocês também. Acho que quem é o projeto gráfico antes de... É, o projeto gráfico e o videoclipe foram feitos pelo Conrado Almada, nosso parceiro lá de Minas Gerais. Conrado é um cara super legal. Eu já tinha feito com a gente o videoclipe de Até Onde Vai, no nosso disco anterior, no último clipe do disco anterior. E aí, o Conrado passou com a gente muito tempo lá no Minério de Ferro, durante as gravações. Filmou a gente lá nos bastidores da gravação, né? É, ele fez um monte de pequenas pílulas durante a gravação. E como ele estava convivendo com a gente, ajudou a gente a chegar nesse conceito, nessa capa. O videoclipe, bigodinhos e bigodões. Bigodinhos e bigodões. Então, um cara muito... um artista muito bacana. Legal. É quase um visionário, né? É, o mundo quebrando, né? Não está uma consultoria aí. Poucos meses antes do mundo realmente quebrar, o cara estava por dentro. É verdade. O Matheus Buselin, ele manda já a primeira pergunta. Matheus Buselin, sobrenome dele é Buselin? Ele colocou que sim. Uai, será que é primo do Márcio? Será? Ele quer saber qual que é a expectativa de vocês com relação ao novo álbum, o La Plata. Bom, tem que perguntar para ele. Não, a expectativa nossa é a melhor possível, né? A gente... o último disco é sempre o que a gente acha, assim, o querido da galera toda e tal. A gente está muito feliz com o resultado. Pelo que a gente já viu, a gente fez o show de lançamento aqui em São Paulo e foi muito legal. O pessoal está correspondendo muito bem, já está cantando. La Plata já é uma música bem cantada pela galera no show, né? Essa é a melhor resposta que a gente tem. É a hora da resposta do público. E a gente quer isso. Vamos para a estrada mostrar esse álbum todo aí, né? A gente aprendeu que o negócio é... a gente tem que ir lá mostrar. A gente mesmo que tem que ir lá mostrar. Mais do que o CD na loja, a primeira música que toca no rádio, quer dizer... Isso é uma pequena parte do que tem aqui dentro. Então, a melhor forma é... os shows que a gente fez em São Paulo agora... A gente tocou nove músicas nesse disco. A gente nunca tinha tocado tantas músicas de um disco novo no show, no novo show, assim, dessa forma. E foi muito bom. Todas as músicas foram muito bem recebidas e tal. A gente teve um respaldo através dos blogs e Orkut e etc. De que gostaram, de que foi legal, de que está indo bem. Esse disco foi o primeiro que a gente teve uma resposta imediata, assim. Logo que antes de sair mesmo o disco, a gente já estava com ele disponível no MySpace. E aí, já vem aquela... os fãs, cada um dando sua opinião e tal. Então, a gente já foi muito rápido. Os outros ainda tinham aquele negócio do disco chegar, esperar o show, sair na cidade da pessoa, ter o contato... Esperar tocar nas rádios. Hoje não, hoje mudou radicalmente. É aquela coisa, né? Tem um pulo, assim, né? Eu acho que você não precisa ficar mais sentado na cadeira, esperando passar aquele videoclipe, naquele canal, tal, tal, ou... Você vai atrás do som que você quer ouvir, você entra no computador, digita o nome da banda, pá, pum, baixa, faz, monta... Né? Está muito assim. Muito mais fácil, né? O acesso é bem mais... As pessoas vão atrás do que elas querem. A Cacá, ela manda a pergunta dela, ela quer saber como surgiu a parceria com o Ashley Slater. Ela fala que achou você, Rogério, e eles super empolgados no palco durante o show do último fim de semana. É! Empolgadíssimos! Empolgadíssimos! Olha, o Ashley Slater, para quem ainda não sabe, é um canadense, que mora na Inglaterra há muitos anos. Ele é vocalista de uma banda que se viu de referência para a gente, durante, principalmente no início da nossa carreira, no final dos anos 90 ali. A banda chamava-se Freak Power. E esse cara foi um dos caras que a gente sempre falou, pô, um dia a gente vai chamar esse cara para fazer um negócio, a voz desse cara é muito legal. O dia que a gente for chamar alguém, vamos chamar ele. Aí o PJ achou o contato dele, via internet, o empresário ligou para o cara, tá, vou convidar o cara. Ele falou, ah, nós somos aqui do Brasil, tem uma banda, a gente adora você, chega aí, vamos fazer um som, não sei o quê. E o cara falou, ué, eu vou, nunca fui para o Brasil, sempre quis ir, vamos nessa. Topo! Aí ele falou, ia, o cara topou, ia agora. Agora deixa o cara vir, pô. E para fazer uma música e tal, vamos ver o que que dá, vai que esse cara é muito doidão, sei lá. Na verdade o cara é um maior figuraço, um cara muito talentoso, mesmo, ficou brother da gente, tá aí no Brasil, a gente fez o show de São Paulo. Vamos para o Rio, hoje foi com a gente na MTV, tocamos no Jô, vamos levar ele no Serginho, amanhã que nós vamos gravar o Serginho, no próximo amanhã. Vamos com ele aí, o cara tá se divertindo. É dentro da turnê com vocês. E aí, semana agora nós vamos para o Rio de Janeiro, ficar lá, tem um show, e o cara vai conhecer o Rio de Janeiro. Vamos levar o cara para o Rio de Janeiro. Para um gringo, nada melhor. É, falei, agora, falei, vou soltar o celular na mangueira, você vai ver. A Pamela de Lavras também mandou uma pergunta sobre ele, ela quer saber se ele só fala inglês, como que é a comunicação de vocês. Inglês. Só inglês, ele começou. Agora começou a falar o celular. Tá soltando umas palavrinhas, assim, né? Eu sou um cara que não fala inglês, aí, fica assim para ele, pô, cara, canagem, cara, eu queria conversar com você, mas eu não consigo. Mas falando isso em português. Eu falo em português para ele, né? Aí ele fala a mesma coisa em inglês para mim, né? Aí ficam os meninos zoando, assim, e tal, e zoando ele. Intérpretes para você. Ele fala inglês britânico, né? Aí eu estou me virando. Eu entendo o inglês britânico, assim, até em hora que os americanos me confundem mais. Mas PJ fala muito bem, e aí a gente tem ficado numa boa. É, tá, tranquilo. Está dando para o bate-papo. E música, né? Música é universal, então. Ah, não deu para conversar muito? Você sai fazendo um som aqui e pronto. Está tudo certo. As músicas que ele participa no CD são Hot to Go e Sou Special. É, e ele tocou trombone aqui também, no Paralele Pipe. Ele fez um arranjo de trombone que, assim, foi a cereja do bolo da música. Bacana. A Tatiana, a TV do Rio, ela quer saber de quem foi a ideia de usar na música La Plata um trecho de Besame Mútil. Esse cara aqui mesmo. Não foi uma ideia. Eu recebi uma cola, né? Porque o Rogério colocou a voz na música e, num certo trecho da música, ele fala, né? Brincadeira total, assim, zoando. Besame, La Plata, Donde Estás, Besame Mútil. E eu estava ali, dando uma acertadinha nos samples da música e mexendo na música, e eu ouvi pela primeira vez essa intervenção dele. Aí eu falei, pô, e já era, altas horas. Eu fico rindo depois. É ele, dá uma risada. Besame Mútil. Aí eu falei, ah, pera aí. Eu estava realmente rindo. Deixa isso aí. Vou procurar. Eu fui lá na minha discografia lá e achei o Besame Mútil com o Reikonif, que é o característico, né? Sem dúvida. Aí eu fui lá, peguei, sampliei lá, coloquei. Tomei o cuidado de deixar, para os mais técnicos, fora do tempo e fora do tom. Porque realmente é o... É o original. É uma inserção esquisita, né? E ficou divertido. E ele ria durante o negócio. Então, é atiração de onda mesmo. Zoação total. A Carlinha, ela fala que esteve no show sexta passada e que gostou muito do painel de fundo no palco. Ficou bem interessante e deu um efeito lindo. Aí ela fala, mas na verdade, o que eu gostaria de saber é porque não tinha os metais e os backing vocals no show. Olha, a gente já teve várias... Nós estamos aí começando a nossa sétima turnê. A gente já teve várias formações. Inicialmente, a banda... Inicialmente, até as do grande público conhecer, a gente chegou até... Tinha até dançarino na parada. Tinha DJ. Os b-boys. Tinha dançarino. Tinha três b-boys. Tinha o DJ. Os metais, né? Os backing vocals. Era uma turma grande. E a gente foi mudando. Nossa, vocês eram quantos no show? No início, a gente sempre gostou dos metais. Tinha o DJ. Tinha os b-boys. Aí a gente foi mudando as configurações. Isso vai sendo um... Os metais entraram no ao vivo. Os metais não. Os backing. Os backing, o play, o Tales. Ficaram com a gente cinco anos. Grandes amigos. Nossa, a gente compôs junto nesse período e tal. E agora os meninos estão trabalhando com outros artistas também. Eles têm as carreiras solos, paralelas e tal. E a gente entrou pra fazer esse álbum e a gente fez o álbum só nós cinco. Tinha essa forma. Vamos fazer só nós cinco. Ah, mas não pode chamar no lugar? Não, pode. Aí acabou que o Giovanni Mesquita tocou uma guitarrinha aqui. Chega o brother Wesley. Claro, sempre acontece isso. Mas essa coisa de... O cara tu fez as baterias, as programações. O Márcio tocou o teclado. Eu fiz todos os backing vocals e tal. Eu também fiz. O Paulinho fez. O blá blá blá. Todo mundo cantou. Enfim, não tem por enquanto, agora não está tendo e tal. É o cinco no palco. A gente está fazendo som. Estamos usando muito sample, como a gente usava no começo da banda. Os samples estão ali, tem vozes gravadas e tal, processadas e tal. É uma onda nova, um jeito novo. O cara a gente está querendo... Buscando uma nova sonoridade mesmo. Sacou? Uma coisa que seja, nesse sentido, menos orgânica e mais eletrônica. Nada impede que num próximo trabalho... Volte todo mundo. Backings, metais, verbóis. Ah, gente, eu tenho percussão. Percussão. É, no... No vermelhinho. No vermelhinho, lá, no discotecagem pop. A gente tem um percussionista no palco e tal. Uma coisa de cada álbum. É, uma hora eu acho que a gente tem que juntar... Jota Câncer, orquestra coral... Orquestra coral. Orquestra coral. Me fala uma coisa, vocês gravaram o CD no estúdio de vocês mesmo, foi isso? Como foi essa ideia de gravar em casa, dar mais tempo? Vocês... Como que é... Qual que é a diferença de gravar num estúdio alugado e no de vocês? Bom, a primeira coisa é o tempo, realmente. A gente já vem, ó, há um bom tempo montando esse estúdio, né? Porque você vai aos poucos, colocando equipamento aqui e dali, tal. A gente não tinha um espaço físico e a gente resolveu. Nesse ano que entrou agora, em 2000 e... Quando nós estamos vendo? 2008, né? 2008, agora é 2008. Ainda, por enquanto, né? No finalzinho de 2007, a gente resolveu, no finalzinho de 2007, a gente resolveu... Pô, vamos fazer nosso próprio estúdio local, a casa, onde vai ser. Vamos, porque até então a gente tinha um estúdio alugado, tal, que a gente conseguia gravar, mas não conseguia mixar. A gente achava que a gente poderia produzir uma coisa bem melhor se a gente fizesse tudo no mesmo lugar, sem mudar de ambiente. Você chega, você vai gravar. O primeiro disco, nossa, a gente veio para São Paulo, ficou quatro meses aqui, longe de casa, longe de tudo, é tudo diferente, o ritmo é outro. O segundo, a gente fez um pedaço em casa, um pedaço fora. O terceiro, a mesma coisa. Sempre se pedia alguma coisa, sabe? Você chegava num momento, mudava, sabe? Você pegar a fita, sair de um lugar e colocar em outro, o som mudava, a gente, vai, pra onde foi aquele som que a gente estava ouvindo lá? Então, a gente, agora a gente conseguiu e viu que funciona. Funcionou muito. Realmente a gente fazia o negócio dentro da nossa casa, com o tempo tranquilo, do jeito que você começou, você vai terminar, sabe? E o objetivo dele, nosso, sempre foi esse, assim, ter nosso canto, assim. Mas não corre o risco também de você ficar muito tempo lá, desinvezendo aquilo e não se dá um prazo e o disco acabar ficando ali em casa. E ia acontecer isso e eu acho que é o grande problema da maioria das pessoas. Era capaz de a gente estar até agora lá. Só que aí a gente deixa outras pessoas. Também tem o perfeccionismo, né? Sempre tem alguma coisinha que... A gente deixa outras pessoas e o nosso, né, nosso ali, nosso consciente intervir ali na coisa, chegar e falar assim, ó, chega, larga a mão disso. Aí começa a vontade regressiva. Aí tem que acontecer isso. A gente chegou a falar assim, aí bicho, pô, nós chegamos a falar disso, né? Ah, cara, vamos deixar para o ano que vem, então. É. O ano que vem quer dizer março, né? Março, é. A gente ia ficar mais seis meses fazendo esse disco. E ia ser outro disco. Não ia ser esse, ia ser outro. Sem dúvida. Então, agora, quando chegar a hora de fazer outro, a gente entra no estúdio e a gente vai poder fazer, paralelamente, a turnê desse disco, iniciar um outro trabalho. Porque você está em casa, dá uma passada no estúdio, faz um negocinho. Aí vai fazer um show, volta para dar uma passada no estúdio, sabe? E está tudo lá, vai fazendo com calma. Hoje já está funcionando assim. Essa conquista foi uma... A gente tem certeza que o futuro artístico musical da gente está... A gente deu um passo certo em direção a esse crescimento, assim, legal. O Minero de Ferro está lá. Minero de Ferro. A Marta, do Espírito Santo, ela dá parabéns. Ela fala que o La Plata está simplesmente perfeito. Obrigado. E ela fala que o clipe de vocês é muito criativo. Ela fala que além de músicos, vocês são ótimos atores. Ah, uma loucura. Ela quer saber como para gravar o clipe de La Plata. Cara, foi uma das maiores diversões. Diversões. Nossa, a gente estava num clima de finalização de álbum. Todo mundo estressado, sabe? A gente tendo que deixar um monte de música que a gente adorava, que queria que estivesse no disco. A gente deixando de lado aquele momento, aquela correria, que dia que vai lançar, que dia que vai... Temos que gravar o clipe para... A gente estava gravando um clipe, tipo assim, quarta e quinta, tá? E sexta-feira a gente tinha que entregar... O disco. O disco pronto, na ordem, não sei o quê, para a gravadora, a gravadora mandou fazer. Então a gente fez... Porra, bicho, por que nós marcamos esse clipe nesse dia? Por que não vai ser segunda-feira? Porra, mas nós somos tudo loucos. E aí quando a gente chegou lá, viu? Viu as paradas todas montadas lá. E aí começamos a nos divertir, cara. Eu falei, ah, bicho, quer saber? Vamos lá. Todo mundo virou ator mesmo. Virou o personagem. Mano de cigarrinho, todo mundo lá jogando. E aí a gente começou a se divertir. Saiu lá de... Isso aí serviu para tirar a gente lá de dentro daquele inferno que estava o estúdio e levar a gente para um outro lugar. Um lugar fictício. E aí a gente começou a acreditar na ideia para valer do La Plata, do conceito, do que isso aqui representa para a gente, para a vida da gente, pessoal. porque... Nossa vida está aqui, né? Então a gente começou a... Virou o personagem da história que a gente mesmo inventou. Só que a gente não fala nada, né? Tivesse que decorar texto aí... Já era outra história. É só, senhora? É só na interpretação. Eu aprendi a correr, assim... Corridas e mais corridas. Um saco de dinheiro na mão. É interessante. Foi um clipe dividido em três partes. A gente é jogador de pôrker, a gente é o Jota Coetho mesmo tocando ali, e a gente é os cucarachas de bigodão mexicano e tal. E nós gravamos num lugar, numa boate lá de Belo Horizonte, que a gente frequenta, que é a boate do Pique, e a gente frequenta lá. E aí a gente chamou os amigos, toda a galera, eu mando um abraço para todo mundo. A galera participou lá, ficou lá dando mó gás, dançando a noite inteira, jogando dinheiro para cima, que foi a galera que ajudou demais. E levamos os amigos para lá também, colou uma cachaça lá para a galera lá. Foi uma grande festa. A Grazi, ela fala que o CD de vocês está sendo considerado pelos fãs como o melhor de todos até hoje. Vocês concordam com isso? A pergunta dela. Ah, eu... Se a gente acha que é o melhor de todos... Ah, eu acho que é muito bom. Eu acredito muito nesse CD, eu acho que é o que a gente conseguiu extrair o máximo de nós todos ali, sabe? Não ficou assim, ah, eu podia ter feito... Não, a gente fez o que tinha que fazer mesmo. Eu acho que está bem bacana. Bom, mas no outro eu também achava, no outro também... Eu acho que um disco, até a gente estava discutindo isso, sobre o fato de que... Música para nós, desde o Sgt. Pepper's, discos, porque até então não era no coletâneo, os caras iam juntando as músicas e montavam um disco, tanto que tem os discos dos Beatles, eles são diferentes, até o Sgt. Pepper's, em países diferentes, porque os caras montavam diferente, chegaram até outras capas, mas o Sgt. Pepper, a banda se reúne durante um período, reúne... Do dia que ele foi lançado para a frente, ele já não é nosso mais, é da rapaziada. Então, vai depender do sentimento das pessoas, da situação do país, da situação do planeta, o sentimento... Eu não sei o que as pessoas vão sentir quando ouvirem as canções, o que isso vai dizer para a vida delas. E é isso que vai tornar ele marcante, é isso que vai tornar ele o melhor. Ele pode ser, tecnicamente, o melhor, mas se ele vai ser o melhor CD do Jota Quest, não é agora. Eu acho que nem nos próximos dois, três anos a gente vai poder falar isso. Se ele for, só daqui muito mais tempo. Precisa de um distanciamento. É, preciso. A Paula, ela tem uma curiosidade, ela quer saber com quem vocês gostariam de fazer um dueto, ou uma parceria, e ainda não fizeram. A gente gostaria? Bom, um cara que a gente já fez foi o Ashley, que foi assim uma... Foi realmente legal pra caramba. Foi estar sendo uma realização, né? É. Legal. E a gente não imaginava o cara ir vindo cantar pra gente ir no show. Nós estamos fazendo, vamos fazer um videoclipe com ele pra registrar, que a gente traz. Foi mais do que uma gravação. Esse encontro e tal. Ó, cara, a gente já cantamos com o rei, né? Já. Porra. Aquilo ali foi sacanagem. Mais o que isso? Estar com o rei é... Foi muito bacana. É cantar com ele. Aquele dia eu falei assim, hoje nós estamos subindo na vida. Hoje é... Eu quase pareço tocar, sabe? E como foi o convite pra cantar com ele? Como que foi? Agora que ele começou a cantar, né? É. O Roberto, a gente regravou, né? Além do Horizonte, aí no especial de final de ano, ele nos convidou. E a gente foi morrendo de medo, porque... O que que ele vai achar da música, né? Nós filmamos rock'n'roll e tal. E ele achou bacana, chegou pra gente e falou assim, eu nunca imaginei que alguém ia fazer um arranjo desse jeito pra essa música. Mas que vocês tiveram essa ideia e tal. Que era um samba, né? Samba. E começou a trocar uma ideia com a gente ali e tal. Falei, pô, legal. Mas a ficha caiu mesmo. Na hora que a gente começou a tocar a nossa versão, sentamos ali nos instrumentos da banda dele, aí começamos a parar, parar. E ele falou, pode cantar você. Aí o Rogério começa. Além do Horizonte, onde eu posso encontrar alegria e felicidade, com certeza. Quando o cara entrou, né? Na hora que entrou, eu tocando bateria e ia parar. Para conhecer a linha do... Falei, não. O cara tá cantando. Caramba. Travou. Travou total. Travou. Bacana. Muito bom, muito bom. Legal. A Momo, ela falou que viu o CD novo de vocês e que percebeu que tem algumas músicas com músicas e títulos em inglês, como o Soul Special Hot to Go. Isso é uma iniciativa pra uma carreira internacional? Não, não é nada proposital, não. A gente até gostaria de que isso pudesse, de alguma maneira, chamar a atenção lá, ou facilitar. A gente tá sempre correndo atrás... Já fomos pra Portugal, já tocamos na Inglaterra, nos Estados Unidos. De, ah, você tem a carreira internacional? Não, a gente não tem carreira internacional. A gente toca, já tocamos em vários lugares, pra o público de brasileiros, principalmente, né? E a gente tá tentando agora participar de alguns festivais que não sejam exatamente para o brasileiro, onde a gente possa mostrar o som da banda. Mas, ter essas coisas em inglês aqui, como tem a brincadeira com o espanhol no La Plata, que eu até consultei uma professora de espanhol pra ver se eu não tava falando... Uma bobagem. Uma bobagem. E eu realmente estava... E ela falou assim, não, mas eu achei legal essa bobagem, continua essa... A professora falou, não, pode continuar. Porque é pra nós, é pros brasileiros. Mas se servir pra rapaziada, vai ser muito bom. A gente escuta música em inglês o tempo todo aqui no Brasil. Muito mais do que em espanhol, né? Então, a gente sempre brincava em inglês, assim, depois a gente ia traduzindo. É um jeito de fazer música. Porque a gente tá acostumado a ouvir muita música em inglês. Só que dessa vez começaram a pintar umas frases que estavam dizendo realmente coisas legais e tal. Começou a ficar confortável, soar confortável. E a gente deixou. Né? Elas foram ficando boas. Mas porque traduzir nem sempre dá o tempo correto. É, é. A somoridade. A somoridade do português. O tamanho das palavras. Na moral, na moral era assim... Ah, o play, né? O play era... A gente fez na moral junto. Então o play, o Marco Turo, a gente fez as bases com o PJ, não sei o quê. E o play ficava cantando. Aridão, aridão, aridão. Falei, o que esse cara tá cantando? Depois virou gardenal. 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 O gardenal, o gardenal não vai rolar. Vamos vir maluco. Aí, na moral, na moral, só na moral aí. Vivendo de folia e causa. Aham. Ah, não, não, não. Ah, não, não, não. Isso é meio inglês, meio... Hoje, americano mesmo. O Ed Motta é um cara que faz muito isso, né? Ele tem o Ed Montage ali, né? Ele canta daquele jeito. Depois a gente vai encontrando palavras e vai tentando achar uma temática ali no meio da parada, você desenvolver o resto da letra. Dessa vez, ao invés de a gente tentar achar alguma coisa em português que se encaixasse, eu falo assim, não, vamos deixar em inglês. Deixa o refrão aqui, uma coisa ali. Então tem o Hot Goal, tem o Soul Special, tem Nobody's Watch, que é um pensamento do Mark Twain. A gente achou legal e foi rolando, foi deixando rolar. O Marlon quer saber qual das músicas desse CD vocês mais se identificam. Bom, acho que assim... Boa, difícil. A música que reflete a onda J-Quest, eu acho, nesse CD, assim, de cara, é o La Plata mesmo. La Plata é mais J-Quest que tudo. Ele vem desde o De Volta ao Planeta, ele reúne tudo, reúne o conceito do disco e tal. Eu acho que é muito pessoal, assim, né, cara? O Rogério deve gostar mais de uma... A gente tá gostando das coisas meio juntos, assim, e é difícil porque cada canção aqui tem uma coisa especial. O Ladeira, por ter feito com o Nelson Mota, é uma coisa super brazuca, samba funk diferente, assim. 6 e 30, 6 e 30 tá chamando muita atenção, porque é um rock moderninho, assim, meio... Mas remete a coisa dos anos 80, e a gente começou a tocar rock lá, então tem um negocinho nela, tem um mistério, uma magia nessa música. Tudo me faz lembrar você que tem o sample do Gainsbourg, mas Swinguer, isso é super... É. Super legal, assim, música de verão. O Soul Space, que a gente acha que quebrou todos os conceitos que a gente... De botar uma música num disco, que a gente assumir essa música, assim, ela tem dois minutos de... Dois minutos e meio de groove com guitarra e não canta nada. De repente entra um refrão, porque ela não tem letra, ela tem só um refrão. Quebramos a métrica normal de uma música pop. E depois ela vem no final com a métrica normal. Com o Ed, com o Ed e ele cantando. O Hot Go ficou demais. As baladas, Vem Andar Comigo, Único Olhar, que são duas canções maravilhosas, músicas bonitas. Então tá difícil. Bom, é difícil escolher uma. Não arriscaria nenhuma, assim, né? Tá difícil. A Leca quer saber se vocês consideram o La Plata um CD mais autoral do que os CDs anteriores. Sim, eu acho que ele é... Ele é mais do que os outros? É, eu acho que é normal. São as parcerias normais, né? É, eu acho que pelo fato dele não ter nenhuma regravação, ou da gente não ter gravado nenhuma música que seja de outro compositor, a não ser a gente mesmo. No caso, no caso aqui, que tem Laptop, que é a letra da Fernanda, que é a nossa parceira habitual. As duas músicas que eu me parcelei com Giovanni Mesquita, que é um músico novo de Minas, meu primo. A gente fez as músicas juntos, mas é tudo nosso. É, Ladeira tem a letra do Nelson. Ladeira tem a letra do Nelson. Então, assim, é, talvez ele seja, assim, o mais autoral de todos. Deixa eu achar aqui a pergunta da Luna. Ela quer saber, quando o Ashley for embora, quem que vai cantar a parte dele em Hot to Go? Vocês já pensaram nisso? Eu acho que a minha apelidade é Ashlinho, sabe? Vai ser o Paulinho. Ashlinho. Quem sabe eu deixo a bateria na cara. Só que ele canta assim, ó, eu quero as baterias na cara. Um pouco mais fino. Ó, nós já estamos bolando o seguinte, cara. A voz dele já está lá, já está no sample, né? Mas a gente vai gravar semana que vem as imagens do Ashley cantando, essas duas músicas, para a gente colocar no telão. Fazer um dueto virtual. Fazer um dueto virtual. Legal. A Marta do esse virtual. Porque, infelizmente, não vai dar para ele ficar com ele todo ano de nove. Mas eu acho que ele vai aparecer mais do que o normal. Ele vai. Pelos que ele está gostando aqui do Brasil. É isso aí. A Marta do Espírito Santo, ela quer saber quais atitudes dos fãs vocês acham legais e quais as que vocês não aprovam de jeito nenhum. Vai. Ah, bicho, o que é legal é essa participação, uma coisa que é nova, essa participação virtual. Essa forma que a gente está muito mais próximo deles, por causa dessas comunidades e tal. Acho que antes de existir isso, era via carta, né? Ou quando eles se encontravam nos shows e tal. E agora tem o computador, está tudo muito próximo. Então, ou através do blog da banda, outra vez do Orkut, ou através do próprio MySpace, no YouTube, os comentários e tal. A gente está podendo se nortear muito mais. A gente está muito mais atento. E acaba ficando mais próximo mesmo. Isso é legal. Eu acho que até a gente sofreu um pouco. Todo artista, quando a banda, quando está começando, tem aquela turma. A turma que vai todo dia no showroom. E aquilo que faz a banda, a banda. Porque é o primeiro começo. Depois fica muito grande, todo mundo, de todos os lugares do Brasil, gosta da gente. Aí uma vez, por turnê ou duas, você passa na cidade do cara, não sei o quê. Mas é uma vez, é um show, um dia e tal. E depois, demora um tempão para voltar, você não pode conversar com todo mundo. Mas eu acho que o computador veio para diminuir essa distância. Então, isso está sendo muito bom. Para não dizer, todos os fã-clubs que a gente tem, desde antes de existir internet. Porque a banda, quando a gente começou, não tinha internet. Não tinha celular, não tinha internet. Não tinha pássaro, viu? Não tinha van, era combi. Era combi. Então, assim, tudo mudou muito. Mas é um pessoal que acompanha a gente, que ajuda muito a banda e tal. E tem alguma coisa que os fãs, ou nem que não sejam fãs, fazem que vocês não gostam? Tipo, de assédio? Tem uma coisa que não é que a gente não goste, nos assusta. Mas, às vezes, a histeria, a pessoa chega tão... Uma bota fogo na outra ali, parece. E aí, o negócio fica meio sem controle. E a gente... Fica difícil a gente lidar com aquilo, sabe? Assusta. As pessoas vão se machucar, vão... A gente tem uma... Calma, né? Muita calma. O Rogério mesmo é o cara que fala assim, ó... Calma aí. Eu vou falar com todo mundo. Calma, calma. E, às vezes, elas não conseguem nem entender quem está falando. Calma. Não, elas não recebem nada, né? Mas, é porque a gente achava que isso não iria acontecer com a gente. Talvez que isso fosse parar de acontecer. Mas, vai bem. Esses dias me perguntaram, pô... Coisa de... Galera, como é que foi mesmo? Acho que foi um chat que a gente estava fazendo. Alguém perguntou. O que eu achava da galera que faz de tudo para ir no show e não sei o quê? Tem gente que... Teve uma menina que chegou para mim e falou que já foi a 200 shows da banda. E tal. Eu falei, como assim, 200? Nossa. É, já fui 200, somando todos que eu já fui. Falei, nossa. Então, o que você seria capaz de fazer? Então, assim, a galera foge de casa, eu pego a garona com qualquer um e tal, vai sem avisar. Pode acontecer muita coisa ruim. Então, não sei se vale a pena fazer, assim, coisas muito loucas e irresponsáveis para ir viajando. Acho melhor sempre deixar um recado com a mãe e com o pai, alguma coisa assim. A gente ficar sabendo que aconteceu alguma coisa ruim com a moçada nessa vibe de loucura de ir lá ver a gente, a gente vai ficar muito chateado, triste, né? Então, espero que não role. E uma coisa que foi bem legal agora nesse show que a gente fez em São Paulo, até o Marco Túlio que reportou isso para a gente, que a gente já tinha ido embora. Você estava lá dentro, eu acho, no camarim e tal. E ele estava vendo a montagem do palco lá e atrasou um pouco, segurou um pouco a galera na hora de entrar lá no HSBC. Aí, e ele viu na hora que abriu o portão, aquela primeira galera chegando no palco, né? E ele assustou. Eu já tinha visto isso em vários shows de várias pessoas, assim. Mas aquela galera voando, né, para ser o primeiro da fila ali, já chega, já senta. Para segurar na grade. É, e ficar na grade ali, pô. É bacana você ver isso no seu show, né? Eu já fiz isso. Eu fiz também. Muita gente. Eu fiz isso há pouco tempo agora no YouTube. E aí foi, rola, né? De ficar na fila mesmo. Ficar na fila e explodir, sair correndo, quer chegar primeiro, sabe? No YouTube eu tive uma, 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 porque a gente foi uns dois dias, né? A minha mulher estava grávida, não tinha jeito de correr para ela. Já botaram a gente lá, lá, lá. Eu queria lá, né? Falei, meu, amanhã eu vou de novo, eu vou ficar lá embaixo. Eu vou ficar lá embaixo. Aí fui, tenta, chega para cá, e passa a conversa, segurança aqui, passa a segurança. E fui, 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 fui. Estava eu e a minha esposa da Lúdia. Aí quando estava lá, agora nós estamos pertinho, que estava pertinho do bom, o bom não estava ali. Aí ele falou assim, agora, agora, agora o quê? Agora, agora, me põe nas suas costas. Eu falei, o quê? Meu, você acredita que eu te botei ela na carcunda e tive que ficar segurando ela? Aquele aperto, você quer segurar? Você conseguiu ver o botão do show? Pô, bicho, sacanagem, não vi, lá. Eu sempre tive uma dúvida, acho que o cara nunca viu o show, né? Não vi, estava nas minhas costas aqui, pô, tudo empurrando. E o cara, pá, aqui, falei, pô, sacanagem, né? Então, assim, tem que, não basta ser fã, tem que participar. Tem que participar, é isso aí. Lá na guerra. Então, tem que dar o maior valor para essa galera mesmo, que vai direto, acompanha, está ali com a gente o tempo em 20 anos. Fora o YouTube, vocês têm alguma banda que vocês são super fãs, assim, que vocês buscaram um contato via internet? Como os fãs de vocês fazem com vocês? Tipo, de mais Pace, de lá, e tentar trocar uma ideia com o cara? Claro, pois é. O primeiro foi o Wesley mesmo, que a gente conseguiu, né? Foi, foi, por essa forma. E a gente era, a gente era, não, a gente é fã dele, do trabalho da banda dele, tal, assim. É, eu não... Ele influenciou muito, assim. Agora, a gente nunca procurou outros, assim... Nunca fiz isso, assim, dessa forma, não. E rola, né? É. A gente tinha que fazer mais isso. É. Às vezes eu fico vendo mais Pace lá. Tem o Sting lá, né? Está lá, sempre tem o Sting. Será que o Sting é o Sting mesmo? Será? Não sei. Vai que é, né? Ele está no mais Pace de todo mundo, cara. Se você olhar, como a banda do Sting está lá, ele está no mais Pace de todo mundo. A gente encontrou com ele em Portugal uma vez lá. É. Vai que é. A Cris Fernandes, daqui de São Paulo, ela quer saber se vocês pensam em gravar um novo DVD. Se sim, em qual cidade? Ela fala que falta gravar aqui em São Paulo, né? É verdade, né? Já tem planos de DVD de uma plata? Não, ainda não. Mas eu acho que a hora boa de gravar um DVD desse é daqui... Quase um aninho ali de turnê, né? Aí a gente já testou, já... Quando a galera já está sabendo cantar todos os... E a gente já está bem seguro do que é o show, né? Esse show é... O show é uma coisa mutante, né? Assim, tirando o nosso Ao Vivo MTV, que a gente realmente não sabia o que que seria esse show... O Ao Vivo, a gente gravou o Ao Vivo e foi para a estrada com o Ao Vivo. Mas eu acho que o legal seria ter ido para a estrada e no final gravava o Ao Vivo. Então eu acho que esse aí é mais ou menos por aí. O Até Onde Vai foi assim, no meio da turnê, a gente gravou um Ao Vivo do Até Onde Vai. E aqui, a gente não tem um Ao Vivo dentro de uma casa... A gente tem o Butileg. Tem o Butileg, lá no Rio de Janeiro. Não, porque a galera fala isso direto, eles cobram. Não, pô, vocês já gravaram em Belo Horizonte, já gravaram em Porto Alegre, já gravaram no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, tem que ter um ano que... Pô, de São Paulo e tal. Eu tenho muita vontade de fazer um show e a gente já fez isso, em 2000 a gente fez, com a Sinfônica, lá no Ibirapuera. O lugar é maravilhoso. Eu queria que o nosso próximo DVD, eu tenha essa vontade, não sei se pode ser um próximo, mas fazer um de dia. De dia, de cabarrabo, de dia, sabe? De tarde, assim, lá no Parque do Ibirapuera, sabe assim? Pra galera ir... Quase não existe, né? Frisão, assim. Muitíssimos shows. Vamos lá fazer um showzão, assim, de dia. Sacou? Olha a família, todo mundo, criançada, todo mundo uma boa. Deus quiser uma manhã de sol, assim, céu azul. Todo mundo ali. Eu tenho vontade de fazer isso aqui em São Paulo, no Parque do Ibirapuera. Legal. A Ju Bons, ela fala que adorou a ideia de vocês postarem no Flickr as fotos das passagens de som e dos shows aqui em São Paulo. Ela quer saber se a novidade foi só por conta do lançamento ou se vai ser assim daqui pra frente. Vai ser direto, inclusive a gente tá batalhando até pra vídeos e nosso dia a dia mesmo. O Flickr vai ter um contato muito mais próximo da gente agora, sabe assim? Essa é a nossa intenção mesmo. É a nossa ideia. Não é fácil, precisa de um monte de ferramentinha. A gente achou que era só chegar... Não, vamos colocar... Não, não é assim, né? E também... Haja visto aqui, né, vocês, né? O tamanho. Precisa administrar a coisa. Só dá pra começar a ir largar. É o nosso ponto. Não, e além disso, é o seguinte, a gente tem que... Isso é tudo muito novo pra todo mundo. Então, qual é a medida certa? O quanto você pode mostrar? Qual o limite entre a curiosidade, né, que as pessoas têm e a gente não pode quebrar também algum... Uma expectativa. Uma expectativa e a galera que acompanha a gente sabe... Ah, não, vamos olhar esse cara mais não. A gente não gosta dessa coisa da intimidade. A gente... O nosso negócio é música. A gente gosta de falar de música, nossos shows e tal. Então, a vida pessoal, essas coisas todas, isso nunca nos interessou muito. Então, existe um... Deve dizer, eu acho que é importante que exista um limite. Então, assim, ponto de vista, curiosidade, expectativa pra show. Se tiver a ver com isso, assim, parte técnica, musical da coisa, acho legal. Mais do que isso, eu acho que não tem nada a ver, não existe necessidade. Um blog, então, com caráter super pessoal de vocês, com... Sei lá, refletindo sobre coisas que acontecem no mundo e até mesmo pessoais... Vocês preferem ficar com a parte da música mesmo? Não, eu acho que um blog, pra gente discutir assuntos pertinentes, é legal. E você trocar o blog antigo... Agora, não tá tendo muito tempo, mas no blog antigo, a gente começou um bate-bola de música, de letras de música, que foi fantástico. Postava letra de música, falava sobre aquela música e poesias em geral, textos e tal, coisa que a gente viaja, vai escrevendo. E tudo isso é muito legal, isso é bacana. Nós estamos trocando ideia, igual você faz com um amigo, ué. Isso é bacana. Fala dessa coisa da vida pessoal mesmo, sabe? Que as pessoas abrem muito, depois não tem gente fechar. Abriu uma vez, aí a igua entrou, aquela visita indesejada, aí você não consegue tirar o cara da sua casa nunca mais. É verdade. Vira um inferno. Além do... tem o Flick, eu vi que tem o Twitter também de vocês, tem o blog, tem o site. Grave, média, agudo e Twitter. Tudo, tudo. Grave, média e Twitter. No site eu vi que tem agora uma enquete votando que o pessoal pode escolher a próxima música de trabalho de vocês. Isso aí. Vocês têm uma favorita? Vocês têm uma que vocês têm entendido? Na verdade, é preciso dizer assim, que a gente sempre faz essas... Já faz essas enquetes há muito tempo. Desde o Oxigênio, talvez, a gente já vinha fazendo umas enquetes. Elas não são definitivas. Tipo assim, não é que a gente vai somando vários votos também. Tem os votos da gente, de cada um. Tem a galera lá da gravadora, que tem o seu ponto de vista. Tem uns fãs. Então, assim, nesse momento tem umas enquetes. Tem uma enquete no Orkut, eu sei. Tem uma dentro da página da banda. E elas são um pouco diferentes, assim. Mas é pra ver o que a galera tá sentindo do disco. Isso ajuda também no negócio do show. Qual a música você mais gosta? Ah, eu gosto dessa. Por quê? Aí você vai vendo. Não é só a próxima música de trabalho. A música de trabalho. É o que a gente também vai colocar no repertório. É o que eu tô sentindo do disco. Tentar ter um ponto de vista. A gente viu uma coisa muito legal acontecendo, que os nossos fãs, eles já tinham um feeling pro que iria acontecer no show do Jota, sabe? Então, eles já publicavam ali no bate-papo deles. Ih, Carla, tá grudento. Eu acho que o show vai ser assim, eu acho que o show vai ser assim. Vai começar com tal música. Vai tal música. Depois daqui vai acontecer isso. Realmente eram coisas que passavam pela nossa cabeça. Então, os caras estão mais próximos da gente do que a gente imagina. Do que vocês podem imaginar, é verdade. A Averidiana, ela quer saber se vocês imaginavam que a parceria com o Nelson Motto seria tão perfeita. Ela fala que amou a música Ladeira. Realmente, quando essa música chegou, foi uma surpresa pra gente, assim, o tanto que encaixou. Porque ele levou uma demo com a melodia que o Rogério já tinha feito. Então, aqui, lê, lareira, 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 lareira. Já, o lareira, lareira, lareira. Lareira, lareira, lareira. E o cara foi em cima, né? Captou a lareira. Ih, pô. E a letra é maravilhosa, realmente. A gente não esperava ser tão legal, mas a gente esperava uma coisa muito legal. A gente encontrou com ele ontem lá no estúdio da Globo. E, porque ele agora vai fazer um quadro de música. No Jornal da Globo. No Jornal da Globo. Uma entrada. Muito legal. Como tinha antigamente no Jornal Hoje. É, tinha no Jornal Hoje. É verdade. Então, o Nelson tá lá. E a gente ficou muito feliz. E agora nós vamos tocar no Rio de Janeiro, o Nelson. O senhor está mais convidado para o espetáculo. Que eu esqueci de falar isso. Com ele, né? Não acredito que eu esqueci de falar com ele isso. Não, não chega. Aproveitando que você está falando de show no Rio de Janeiro. Eu estou aqui com uma agenda super breve. Mas tem muita gente aqui na sala perguntando de shows para onde vocês vão. Tem gente querendo saber do Rio Grande do Sul. Tem gente querendo saber de Minas. Em BH mesmo. Então, vamos lá. Além de outras cidades de Minas. E no Paraná. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro que você perguntou? No Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Bom, a nossa próxima ida para lá é no Planeta Atlântida. O festival acontece em janeiro. Não vou saber falar qual a semana certinha. Eu acho que são as últimas duas semanas. Tem no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, nós vamos participar do Planeta Atlântida. O festival famosão de lá. Belo Horizonte, dia 21 de dezembro. O último domingo antes do Natal. No Domingão. Vamos fazer lá no Domingão. Para a minerada. Porque aí vai a família inteira, a criançada, vai todo mundo. A Anjinha quer saber também de outras cidades de Minas, interior e tudo mais. Não vou saber falar agora. Eu sei que a gente vai estar aqui. A gente vai para Santos, Cubatão. Esses são os que eu estou lembrando agora. São Vicente. Eu tenho data também em Eliel. São Vicente. Eu acho que São Vicente. Aí, agora, depois do Natal também... Aí tem 26, Campina Grande. 27, Maracajú. Então, é... João Pessoa, Recife, Emel. E Réveillon em Porto Seguro. Réveillon em Porto Seguro. Dia 3 de janeiro, lá na Mais, em Vitória, em Guarapari. Tudo isso, pessoal, pode acompanhar pela agenda do site. Está lá, bacana. Está sempre atualizadinho, né? E a Lana também queria saber do Paraná. Pois é, a gente... O lançamento do CD era em Curitiba. Nós tivemos problemas técnicos. E a gente não teve como fazer os shows, os dois. Então, Curitiba... E a gente não tinha mais nenhuma semana para repor. Então, agora, nós estamos devendo o show lá em Curitiba. Acredito, depois do Carnaval. Depois do Carnaval. Vai ser lá para março, porque eu não sei se janeiro lá é. Se Curitiba for igual Belo Horizonte, em janeiro não tem ninguém na cidade. É. O pessoal vai viajar, vai para a praia, vai para... Em Minas, o povo vai para a praia na casa dos outros, porque não tem praia. Então, assim, a cidade fica bem vazia. Curitiba fica também. Então, aí a gente tem que esperar passar o Carnaval para poder fazer. E o Carnaval é no final de fevereiro. Aí vai ter que ser... No início de março, por aí. Mas logo a gente chega em Curitiba. E em 2009, o ano de 2009, a ideia é ter na estrada total mesmo. Queremos tocar em todos os lugares. Queremos ir para a região norte também. Fazia lá. A gente faz sempre que a gente não vai para lá. Queremos rodar geral. Nesses 12 anos, desde o primeiro CD, vocês tocaram já em todos os estados do Brasil? Ou tem algum que está faltando? Vocês lembram? Ainda está faltando... Roraima. Roraima. Porque faltava Amapá e Roraima. Aí... Aí rolou. Aí nós fizemos a Macabá. Aí nós já fizemos até dois agora em Macabá. É. Falta Roraima. Falta Roraima. Roraima. Olha que louco. Acre nós já tocamos. E tal. Então, já foi geral. Geral. Onde a gente viu mais celular no Brasil. Ah, isso foi muito legal. Faz tempo, já faz uns cinco anos, cara. A gente não é, é tudo. A gente foi tocar lá no Amapá. Em Macabá. Aí tem... Campo de bom em Morro. Do celular, né? Então tinha aquela ceninha do show, fala, música lenta. Agora, galera, levanta o celular para a gente fazer os vagalumes aí. Que antes era o isquerinho. É, eles querem ver a galera filmam e fica bonito, né? Fica bonito. E era um tipo parque de exposições e tal assim. Tinha uma arena, assim. Mas estava lotado, mas que... A perder de vista. No Ceará, naquele dia, tinha 70 mil pessoas no show. E eu acredito que tinha mesmo, porque era muita gente. E aí, falei, porra, eu faço o negócio do celular? Não faço, mas vou fazer. Todo mundo agora levanta o celular. Meu, todo mundo... Todo mundo tinha celular. Tinha um celular e todo mundo levantou. Mas era tanta gente, cara. É, muita. Eu falei, caralho. A galera está animada demais mesmo. Mas uma coisa impressionante. A gente ficou chapado, porque todo mundo tinha o celularzinho. Falei assim, ó, o povo está gostando demais da gente. Eles estão querendo usar esse celular para isso, né? Primeira vez que alguém fala, levanta o celular. Foi bacana. E foi um show, assim, numa quarta-feira. A gente não estava esperando nada. Tinha 70 mil pessoas. Tinha, cara. Foi uma coisa muito legal. A gente quer voltar lá. Foi muito bom. Aí depois a gente voltou, mas era uma outra situação. Não estou me lembrando exatamente. Foi um show na praça. É, um aquele show lá. Foi marcante. Histórico. Muito emocionante. Você falou do celular aí. E as câmeras digitais? Porque hoje em dia a gente vai em show, parece que as pessoas assistem o show pelo visor da câmera. É. De tanto que elas gravam. Todo mundo filmando. Incomoda quem está no palco? Vocês não chegam a perceber. Porque quem está atrás vê só os visorzinhos, assim. Ah, pode crer. Tipo, você está assistindo mais do fundo? Ah, você está vendo o que o cara está filmando? Exatamente. Eu, outro dia, eu estava no YouTube, né? Cara, o que tem de filmagem? Nossa. Nossa. Tem muita coisa. E é legal, mas é bacana, sabe? Agora acaba o show, eu vou lá e faço uma pesquisa, assim, rápido. É, eu acho que... Já está postado lá, sabe? Nós estamos vivendo uma nova fase. É. E, antigamente, o cara levar uma câmera para filmar um show, aqui... Trambolho. Trambolho. Agora diminuindo, agora o celular, está aqui no bolso. Então, assim, sei lá. Eu acho que tem muitos shows, tem que falar assim, proibir a entrada de câmeras e tal. O show do tio tinha escrito no ingresso. É, mas... Você chega lá e está todo mundo com os negócios. Tem jeito. Você vai parar. Então, como é que você vai podar isso? É meio complicado. Tem o dia a dia da gente, que hoje todo mundo tem uma máquina fotográfica por causa do celular. Então, assim, a gente está o dia inteiro sempre se tirando foto, né? O Carcilo, ele fala que vocês fazem lindas regravações, como o Dia das Dores do Mundo. Ele quer saber se vocês estão pensando em regravar outras canções famosas e quais, ou se tem algum desejo de alguma canção que vocês adorariam regravar. A gente já regravou o Hildon, As Dores do Mundo, o Tim Maia, a gente já regravou o Lulo Santos, a gente já regravou o Baby do Brasil, o Pepeu, com o Raio Laser. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Duas vezes. Duas vezes. A gente está com uma versão do Tim Maia que não entrou no disco, que é muito boa. Está guardadinha. Aguardada, para um momento especial. Ah, tem muita coisa legal. A gente se amar... Eu, pessoalmente, gosto muito da MPB brasileira, as canções brasileiras são lindas. O Carcilo, eu adoraria saber qual é essa música do Tim Maia que está guardada na gaveta. Segredo, Estado. Segredo. Segredo. Tem uma brincadeira com o lance do Caetano também, que está lá guardado. Oh, Caetano Veloso. Eu sou muito fã do Caetano Veloso. Muito mesmo. Tem essas sobras de estúdio, sabe? Tem coisa aí que a gente pode trazer à tona aí. É. E agora, com a internet, isso pode aparecer, talvez, até mais rápido do que um próximo CD, sabe? Porque esperar um CD... É, nada nos impede de, a qualquer momento, ter lá um... A gente precisa falar com o Carmelo, né? É. O Carmelo. Ah, rapaz. O Carmelo Maia, que é o filho do Tim Maia. O filho do Tim Maia. O Merlão. Precisamos trocar uma ideia. Uma ideia de liberar aquela música. É, é. A Jana, ela quer saber quais de vocês que mais compõem as letras das músicas. A letra... Rogério é um cara que... Tomando conta dessa parte aí, sabe? Tenho me dedicado, porque eu acho isso muito, muito... É uma coisa muito gostosa. Desse disco, principalmente, foi o de todos os disco que a gente fez até hoje, esse foi o mais legal pra mim. Que eu consegui realmente criar um ambiente lá em casa e conseguir mergulhar nas poesias, nas letras. Consegui mergulhar. Lógico, tem uma coisa e outra que eu ainda não consegui... Não ficou 100% e tal. Sempre tem, mas em relação aos outros discos, assim, melhorou muito. Agora, a gente tem os parceiros. Que nesse disco a gente falou que diminuiu muito, mas o Nelsin tem uma aqui. Tem o Laptop, que foi com a Fernanda. E tem uma aqui que o Giovanni me ajudou, né? Mas, por exemplo, tem uma letra Paralelepípedo, por exemplo, que eu acho que é uma letra muito legal aqui. Tudo me faz lembrar você, 6 e 30. Tá bacana. Algumas coisas legais. E algumas coisas que não entraram também, que estão lá guardadas. Algumas letras que eu fiz ao longo desse período, que estão lá agora esperando a vez delas. Coisas que foram muito legais. Na tempo, a gente tinha de 12. A gente tinha mais de 40, quase 50 coisas. 50 músicas, pedaços de músicas. Tinha muita coisa. Então, tá lá guardado. Mas o exercício me fez muito bem. Eu senti que deu uma desencanada e consegui encaixar as coisas. O Rogério é muito democrático nessa coisa das letras. Porque ele não é ciumento com o negócio. Porque, às vezes, o cara escreve um negócio e bate o pé naquilo. E o Rogério, não. Ele troca ideia com a gente, me pergunta. Às vezes, eu estou passando lá. Olha aqui, eu escrevi. O que você acha? Fala, gostei mais ou menos. Aí ele, mais ou menos? Então, peraí. Não, e aí tem coisa que a galera fala. Sabe? Aí a gente dá uns toques. E ele pacenta, que é legal. Tem coisa que a gente fala bobagem. Eu mudo, dá errado e vice-versa. Tem coisa que eu bato o pé e troco. Os caras estavam certos. Então, assim, é uma coisa de erro e acerto também. Mas no trabalho coletivo, porque eu também posso chegar e falar assim. Bicho, esse solo aí está muito ruim. Não está legal. Esse som aí não está legal. Porra. Se eu posso fazer isso, eu acho que tem que ser... Essa via tem que ser de mão dupla. Dos dois lados. E a gente sempre se acerta. Um acaba ajudando o outro. No final das contas, o resultado é sempre positivo. A Bruna, do Espírito Santo. Tem bastante gente do Espírito Santo hoje aqui no nosso bate-papo, né? Legal. Ela quer saber se vocês já pagaram algum mico no palco e qual foi eles. Algum que vocês lembram, assim? Muitos tombos, né? Muitos tombos. O Rogério é o rei do tombo, assim. Ele cai. Ele tropeça. Aquele lá de Curitiba. Nossa. Na pedreira, Paulo Leminski. Aquela adrenalina pra entrar no palco nervoso. Tava, tava... O palco tá molhado. Chuvindo. O palco tá molhado. Ah, não, não. Já falou, mano. Já falou que o palco tá molhado. Beleza. Tá bom. Tá molhado. Já falou, meu. Faltou falar que tava escorregadio. Foi entrar no palco, mas já entrou. Entrei. Que eu dei aquela firmada... Foi direto. Ia esperando, né? Ele ia acabando o palco e ele não parava de escorregado. Segura, segura, segura. Parou na beiradinha. Eu ia cair lá embaixo. Olha o palco altíssimo. Eu ia cair lá embaixo. Segurando com a unha, assim, ó. Desenho animado. Bolhei tudo. Bolhei tudo. Vários tombos já. Quem avisou antes deve ter dado alto a risada. A pessoa tá tendo? Não sou. A vez que esse cara caiu na frente da bateria, caiu e sumiu. Ele tava na frente da bateria e sumiu. Aí só ficou super dedo. Isso, tem que lembrar esses dias, cara. Falei, meu Deus. O que aconteceu com o cara, né? Teve um show que foi lá na Serra Gaúcha. Aquilo era o quê? Era o macaco. Os metais ficavam atrás de mim. Então ficava assim, o paulinho de carro, bateria, teclado. E o metal no meio. E o metal ficava no meio. Então tinha aquelas caixas de som de retorno e os três metais lá atrás. Eu entrei no palco. Rolava aqueles estrobos. Tata, 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 que ele ficou me dando uma tontura, assim. E cantando. Eu tupecei nessas caixas de trás. E disse, você perde o equilíbrio completamente e caiu com os braços abertos, assim, nos metais. Só que os metais tem os microfones, os metais que ficam aqui, e eles ficam atrás do microfone. Então eu bati nos três pedestais, que são os três pedestais, os microfones e os caras. E já levanta. E já levanta e constrói a coisa acontecida. Bicho, eu olhava a cara do povo, o povo rindo, mas rindo de chorar, galera. E eu fingindo que não tinha acontecido nada. Até esse vídeo, tá vendo? Se fosse hoje, se você toma um tombo desse, vai aparecer em qualquer lugar essa parada aí. Naquela época não tinha galera filmando, né? É verdade. Tá vendo? Faltou uma coisa. Cuidado que você não toma mico, você pode virar o pegadinho do Faustão lá, como é que é? As pegadinhas do Faustão lá, não é? Como é que chama? Mídio cacetada. Mídio cacetada. O louco mesmo. Esses dias, não sei se vocês viram da Madonna. Vi não. Ela tomou um tombo fantástico. Eu não vi não, cara. Ela some também do vídeo. É bem bom. Acontece, essas coisas acontecem. Dessa turnê nova, assim. É, caiu um vídeo. Teve um show da Globo, nessa de palco escorregadio, só que ninguém me avisou, não. É, com a glicerina, aquela fumacinha, aí caiu a glicerina no palco. Era uma passarela e a bateria estava aqui, né? Aí o diretor, ó, você entra correndo, senta na bateria e tem a música. Isso é playback, né? Aquele show, final de ano. E a Globo é tudo muito ensaiada, aquele final de ano ali. Entrei com tudo. Começou a música, eu deitar debaixo da bateria, né? Tentando ficar em pé, mas não conseguia, escorregando demais, né? Tava um sabão, ia cair. Aí no meio da música eu apareci. No meio da música eu apareci. Todo molhado, todo... Belito. Faz parte, né? Tomos. Doca Quest. Tem alguma música que vocês não aguentam mais tocar nos shows, mas que tocam porque nós, fãs, pedimos? É... Ó, durante um tempo fácil, a gente ter uma tirada dela do show, assim... Não, não vamos tocar essa música mais, pelo amor de Deus. Vamos tocar. Né? A gente passa, né? É a instaustão, né? E ela voltou naturalmente, assim. E os fãs nunca pararam de pedir. É, cara. Nunca. Até hoje. Acaba o show... A galera cantava muito. A galera cantava muito. Olha aí. Terminava o show. O que acontece, cara? Eu acho que chegou uma hora. A gente já aconteceu... A gente já teve algumas canções que realmente eram um grande sucesso. De ficar em primeiro lugar, de tocar em todas as rádios, todas as emissoras de rádios, de pop, de rock, populares, algumas canções da gente que conseguiram esse feito. E a gente perde um pouco do controle. Essa é a verdade. Então, a gente está sempre entre a vontade de mostrar as músicas para as pessoas e uma eventual super exposição. Isso acontece. E foge do controle da gente. Vou dar um exemplo que não é o Jota Quest, por exemplo. a música do Ben Harper com a Vanessa. A música é legal demais. Legal demais. A música ficou em primeiro lugar durante um ano. Um ano inteiro tocando a música. Sacou? E ainda a gente está ouviando. E a música é legal. Mas a gente fala assim, ah, não aguento mais ouvir essa música. Mas a música é legal. Mas aí fica essa coisa. E tem hora que isso acontece porque a música é... E, aliás, a maioria das vezes que isso acontece é porque a música é legal. A maioria das vezes. Então isso acontece. E a gente, por sua vez, que a gente, como todo mundo, a gente também, às vezes, se irrita. Fala, bicho, eu não aguento mais essa música. Aí você tira, troca, bota outra no lugar, inverte. E substitui por outra. Às vezes tem um da banda que não está afim de tocar, o outro está. E o outro fala, ah, eu não quero, não gosto ainda, não aguento até aquela. E tal. Então, aí a gente vai, troca, mexe e vai levando. É, é gostado que o show, ele tinha que ir aumentando, né? Porque as músicas vão ali borbulhando. Hoje, se a gente tocar todas as músicas que a gente... Mas isso se manda de sucesso, né? É. E os fãs realmente... porque a gente gosta muito. Exatamente. Então, aí vai virando um monstro o show. E a gente tem que ir acertando, montar um show. Montar um show é quase que montar um disco. Você tem que deixar um monte de coisa que você gosta de lado. Sim. A Tatiana, ela fala assim, volta e meia vocês colocam bandas novas para abrir os shows do Jota. Isso é uma forma de retribuir as oportunidades que vocês tiveram no início da carreira? Como essas bandas são selecionadas? É isso mesmo. A gente teve ótimas oportunidades de abrir shows quando a gente estava começando, do Skank. A gente abriu o show do Paralama de Sucesso, lembra? É. Muito legal. Duas ou três noites também. A gente acha isso bacana. Realmente não rolou em São Paulo. E acho que também não vai rolar no Rio. Porque a gente está com essa turnê nova. Tecnicamente, tem muita coisa que ainda não está encaixada. Mas assim que isso... Passando essa onda, novamente com certeza. Na turninha passada, o Mop Top abriu, o Autoramas abriu, quem mais, hein? Penélope já abriu. Penélope já abriu. A banda do Código B. O Código B já abriu, que é lá de BH. O Maurício Manieri no começo. O Tia Anastácia. Rapaziada aí. Rapaziada aí. Muita gente. E a ideia é ficar botando mesmo. E é legal, cara. É um espaço que... Landau. Ele é nosso, mas ao mesmo tempo está ali para... para a gente apresentar alguma coisa legal. Não tem um critério. Ele perguntou, qual o critério? Não tem um critério. É uma proximidade ali, sabe? A gente... rola uma... a gente não tem... Às vezes a gente não tem nem acesso, né? Chegar assim e falar assim, ah, a banda tal vai abrir o show. Às vezes não passa nem pela gente, assim. Agora, quando é muito brother, igual a galera de Belo Horizonte, não, a gente... Pô, cara, a gente que fala, fala assim, ô, você vai abrir o nosso show lá. Vem. Ó, os caras, não, não. Tô vendo agora com os meninos do Bombojó e o China, que eu cantei com eles ontem lá no Del Rey, que é um projeto só de Roberto. Bom demais. Fama em Estúdio SP? É. Aí cantou o Otto, é... Uns amigos deles lá de Recife, que sempre pintam. O Daniel Beleza. Aham. Eu, só o Roberto, cara. Muito bom. É um projeto incrível. E aí nós vamos tocar em Recife, eu tô agitando lá pra gente ver se os meninos abrem lá, cara. E tal. Porque eles são de lá, né? E eles vão estar lá, vão passar o Natal lá com a família. Uhum. Então é legal, cara. É importante ter... ter... ter isso sim. Muita gente manda material, que eu sei, é... chega no nosso escritório, e tal. E... isso é uma coisa legal também. Uhum. Pode mandar, que a gente tá... A gente tá de olho, a gente ouve muita coisa. Às vezes o pique na estrada é grande, não dá muito tempo. Uhum. termos de cabeça... Quem ganha mesmo é o PJ. É uma loucura, porque a cabeça do PJ é muito maior do que a nossa, né? Ele que ganha. É muito maior, não é? Então, assim, a princípio, ele deveria estar sempre na vantagem, né? Na vantagem. Mais brincadeira essa parte. A gente leva assim, brincadeira, sabe? É, tem que ser. Porque, né? É, cara. Não tem jeito. Cara, nós... A gente tá junto há 15 anos, né? E... diariamente. Quando a gente tira férias, a primeira coisa que a gente faz é ligar um pro outro. E aí, o que você vai fazer? Quer dizer, mesmo quando a gente quer ficar longe, a gente acaba se envolvendo ali e procurando alguma coisa. Cara, a gente é... É... A relação de irmão, de... O brother. E o tempo tá passando. Agora a gente tem... A gente... Todo mundo é pai, né? Então, a relação que a gente tem com os meninos e tal, alguns já... Começa a... A gente vai evoluindo junto, crescendo junto e começa a... A pintar essas coisas de... De filho, e a gente vivendo tudo junto. É muito bacana, cara. Eu acho que a maior conquista da banda foi ter conseguido chegar até aqui assim. Unido, amizade, respeito, pá. E a curva ascendente. Artística, técnica e tal. Eu acho que aí tem tudo pra gente... Seguir por muitos anos. E nós somos diferentes mesmo. Cada dia que passa, a gente vê que a gente é mais diferente ainda. E que isso... Ajuda a coisa a ir pra um lugar. Sabe? Porque um monte de vetor, assim, ó. Mas não é um contra o outro. Vai estar indo tudo pro mesmo lado. Tá assim, ó. Aí um vai puxando o outro. É, é importante. Se um tá mais fraquinho, o outro vai lá... A gente queria agradecer muito a participação de vocês aqui no nosso bate-papo. O pessoal lá de casa, tá todo mundo aí ligado. Aí, galera... Vocês não mandarem nem uma mensagem pra mim. Fiquei triste. Na moral. Bom, é isso. A gente falou dos shows. A gente vai seguir fazendo bastante show. Agora tem uma semana que vem é o Rio de Janeiro. O Ashley vai estar com a gente lá também. E nós estamos aí, pé embaixo. Queria muito que a gente pudesse se encontrar em outras ocasiões. Mas, ano entrando, tem mais show em São Paulo pra galera. Quem sabe não rola aquele show lá na Pagagrapoera. Uau. Né? Quem sabe. Quem sabe. E tal. Pra galera free, total, né? A gente podia fazer um show, né? Tipo, a lá U2, a gente entrar no mundo, assim, ó. Aí joga uma bola lá de cima, assim, pô, se batir, pra gente sair dentro da bola. Tem um negócio do U2 ficou preso dentro do limão, né? Tem um negócio que os caras arrombar o limão pra os caras, sei lá, de dentro. Podia fazer isso. Pega uma bola, bota a gelaria. Aí solta lá de cima, assim, pô. Se a gente sobreviver, a gente faz o show, né? A gente faz o show. Isso é legal. Legal, gente. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês aqui. Obrigado a você, cara. O Bate-Papo Uau fica por aqui. Até o próximo. Valeu. Valeu. O Bate-Papo Uau fica por aqui. O Bate-Papo Uau fica por aqui. O Bate-Papo Uau fica por aqui.